Preferem Friskis A revista Anote a Anote dessa semana já está nas bancas e traz todo o talento da atriz Cristiana Oliveira que, confessa, já tive uma listinha na vida Confira as histórias de quem já sofreu com uma falsa amizade e saiba como lidar com as interesseiras de plantão Conheça ainda os tratamentos para se livrar das varizes E leve de presente a revista Delícias, as receitas do Anote a Anote Tudo isso e muito mais por apenas um minuto